É preciso que a gente ponha os pés no chão, porque eu sei que vocês olham as pesquisas. E é verdade, o que me deixa feliz, até o presente momento, não teve uma pesquisa no Rio Grande do Norte que não apontasse essa professora liderando a corrida para o governo do Estado. Claro que eu fico muito feliz e eu só tenho que expressar a minha gratidão à maioria do povo do Rio Grande do Norte que não se deixa enganar, que sabe separar o jogo do trigo, que está vendo quem usa da demagogia, do discurso fácil. Mais do que isso, o povo do Rio Grande do Norte sabe separar aqueles que têm seriedade e compromisso daqueles que, na verdade, se nutrem da hipocrisia e do cinismo. Porque eu vou dizer uma coisa, eu não ia nem dizer, mas eu vou dizer. Tem hora que eu fico pensando, a gestão anterior entregou a gente um Estado quebrado, não foi? Aí fica com essa besteira, como o Walter diz. Não, mas o que ela está fazendo é uma obrigação, hein, Japão? Uma obrigação que... O nome de uma obrigação que eles não cumpriram, não é, Walter? Que eles não cumpriram. Enfim, o desastre era tão grande que, além de não ter calendário de pagamento, até os consignados eles atrasavam e deixaram exatamente para a gente pagar. Então, assim, sabe o que eu acho? Eu acho que o povo tem sua sabedoria. Eu sempre acreditei na força e na coragem do povo. E na hora H, minha filha, o povo sabe separar o jô do trigo. O povo olha nos olhos quem fala com sinceridade, com verdade. E é isso que o povo do Rio Grande do Norte está fazendo. Não se deixando levar por aqueles que destruíram o Estado e agora querem ter a cara de pau a cara de pau de querer retornar ao Rio Grande do Norte. Não. No que depender dessa professora, desse time que está aqui e dessa militância que está aqui, não vai ter retrocesso no Rio Grande do Norte.